e meu cabelo quando eu zerar 150 jogos acho que eu vou botar essa esse desafiozinho pra mim tô em qual? 174 já né? só 16 acho que é 16 jogos eu faço uma depilagem aqui então vamos continuar o assassin's creed 2 história em molde e mg vamos lá ui a gente parou justamente aqui né? vamos lá logo pra história principal o que der o que der pra pegar de secundário eu pego o que não der não deu admito que esse foi o único jogo ai esse foi o único jogo de assassin's creed que eu já zerei ele por completo tipo eu literalmente fiz 100% do jogo peguei tudo que tem no jogo eu já mas admito também que eu zerei o 3 zerei o unity e zerei o 1 sem pegar tudo apenas tinha feito a história principal esse aqui não esse aqui eu fiz a história principal e fiz literalmente tudo do jogo olha meu paizinho querido aqui ó bom dia meu pai venha comigo alguma coisa errada? você acha que eu me sinto e morto, filho? eu sei tudo sobre sua luta com o Viery de Patsy na noite e depois essa pequena visita à Cristina seu comportamento é inacessível isso é... isso... isso... isso me lembra de mim quando eu era o idade de você eu acho que essas misadventures não interferirão com o trabalho de você hoje não padre, tem a minha palavra você tem a minha palavra eu preparo alguns documentos aqui para Lorenzo de Medici para reviverem eu preciso que eles lhe entregam com aceito, padre return to me when it's done ok ok agora todas as habilidades que eu tinha no centro de esquerda em 1 já tem logo de cara né agora eu posso desviar das pessoas antes isso aqui era uma coisa que eu tinha que desbloquear mas aqui não agora eu já comecei com isso ué, é para ir para onde? para cima? é para subir isso aqui? ah, Ezio bem trovado como você está? como sempre eu tenho uma letra para o Sr. Lorenzo eu verá que ele recebe quando ele volta returns? eles vão para Vila Carregi, eu tenho medo e não esperam voltar para, pelo menos, outro dia eu vou deixar meu pai saber sim, tem um ponto de reconhecimento aqui então eu vou aproveitar para pegar deixa eu ver se eu consigo zerar logo esse jogo com 100% zerar realmente tudo do jogo se der, eu tento foi bom uma coisa interessante foi que antes mesmo do lançamento do Assassin's Creed 2 eles já estavam com a ideia de fazer o 3 ah vai embora, vai embora ou seja, antes o cara estava fazendo 2 Aí, na hora que o 2 tava assim Antes de lançar Tava prestes a ser lançado assim Ele falou, vamos fazer logo 3, esse aqui vai dar bom mesmo Esse 2 vai dar bom mesmo Teve uma notícia de que O jogo já tinha O jogo já tava cheio de Cheio de nota positiva Um monte de site tinha dado nota positiva pra esse jogo Aí A A empresa alemã Queria Tava atrasando Coisa assim pra fazer a nota Aí ela notificou Que a Ubisoft Tinha dito Que ia dar uma versão de pré-lançamento Pra o site alemão Se o site alemão Botasse, acho que era site Ou era revista Ele disse pra revista alemã Que a Ubisoft ia dar Uma versão de pré-venda Uma versão de pré-lançamento Do Assassin's Creed Pra ela Se eles prometerem Botar que A nota pro jogo Ia ser muito boa Aí os caras não aceitaram, né? De qualquer jeito O jogo foi muito bom Esse suborno deve Pra um suborno Bem Merdinha Biscu 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 Oh, tem uma coisinha aqui Deixa eu pegar É dinheiro No mínimo É Tem um monte de caixinha Dessa por aí Eu vou tentar pegar todas também E é mais fácil também Porque Esse tem Como conseguir um mapa de tudo Aí quando eu conseguir um mapa de tudo Aí fica mais fácil Ah Hello, son Você lembra meu amigo Ube Bom dia 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 Eu acredito que você entregou a mensagem Sim, padre Mas parece que Lorenzo é fora da cidade Eu me lembro de você Claudia Auditori E aí, Claudia Como você está? Bem Você não devem manter as coisas de mim É Duccio O que ele é? Eu acho que ele foi Não信ente Quem disse isso? As outras meninas Eu pensava que eram meus amigos Arpês Você é melhor que eles Eu amei Ele Não, Claudia Você só pensou que você fez Ele deveria sofrer por o que ele fez Espera aqui Eu vou ter uma palavra com ele Uma palavra Está a 120 metros daqui Cadê o mapa? Vai estar ali Então Vamos logo para cá Caramba Quando eu acesso o mapa Fica um lag insano O jogo fica 15 FPS Eita Lascinha Pensei que ia ter um lugarzinho Para poder pular E aí Não quero brigar não Por favor Como é que eu vou subir isso aqui? Tem uma porta aqui Bicho Como é que começa isso aqui? Acho que eu vou ter que tacar Calma Calma É ali É ali É ali Acho que aqui Eu consigo Pular daqui para cá Ah, consegui Como é que vai ser agora? Não 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 Bicho Como é que vai ser Para chegar ali Então Eu acho que não tem nem como Chegar ali Para esse jeito Tem Olha aí Aí Tem como subir Mais não Tem que entrar aqui Calma Calma Nossa senhora Parece que eu não esperava Meu Deus Aqui está realmente Muito alto Puxa Meu amigo Aqui deveria ser O ponto que você vê A cidade inteira Vem Aqui dá para ver A cidade inteira Não deveria nem ter mais ponto Oxi Oxi Eu estou vendo A cidade inteira daqui Dizem Para eu ver até aqui Aqui Meu amigo Aqui eu estou vendo A cidade inteira Nossa Ele cai em linha reta E na hora de cair No arbuja Ele tropeçou Para o outro lado No meio do ar Isso aí é bom Estar com você Mas não quero não Falou, falou, falou Duccio É maravilhoso O gráfico do olho do Ei, Luri do Porco Ezio, meu amigo Ah, mas que tepia Você insultou a minha irmã Por ir ao lado Com sua putana O que você está falando? Eu vi o dono que você deu Ou as coisas que você disse Talvez sua irmã Não deveria ser tão Estimulada com sua virtude Você rompou seu coração E agora vou romper seu rosto É, mesmo Ah, que demora Eu não estava conseguindo Mexer Pronto Pronto Tá, vamos voltar agora Para a missão principal Se é que tem uma coisa aqui É, as coisas principais Está só por enquanto As coisas principais Vamos voltar para A missão principal As secundárias Vão aparecendo com o tempo Até porque eu nem assassino Sou ainda, teoricamente Aqui Ué, tem um Uma missão de luta aqui E eu quero Eu estou afim Tá, né Eu agora virei Oxi Tá, né Tala licença Tala licença Tala licença Tala licença Bora lutar Bora lutar Nesse bequinho Bora, bora Vocês estão aqui mesmo Moing É, agora tu quer ir embora, né Ah, vai, vai Eu deixo Agora eu posso usar a visão de Yaga andando E trotando E correndo Ah, não sei Nossa Ah, vamos lá Não é você! Ele está lá, está no lado dele! Help! Donato! Ela ganha! Eu me desculpe! Aquela garota! Eu quero dizer uma esposa maravilhosa! Eu vou voltar para casa! Ótimo! Ué, tem um ponto de verificação aqui. Aproveitar e pegar também. Tudo que tem para aproveitar, eu pego aqui. Põe! O gráfico também é até melhorzinho. É até melhor mesmo. Do 1 para o 2, foi um avanço significante. Bem significante. Alguém no fundo! Onde eu vi ele antes? Você é um avanço significante! Você é um avanço significante! É... Ele foi bem... Original assim. Até o 3, o Assassin's Creed ainda mantinha a sua originalidade. Porque... O 3 para o 4 mesmo, o gráfico é muito parecido. Além do gráfico ser muito parecido, a gameplay também é muito parecida. Aí começa a ficar bem... Uma cópia, um codo. O que você está fazendo aqui, Petruccio? Você deveria estar na cama. Eu quero aquelas pedras! O que por? É um segredo! Se eu lhe for para você, você vai voltar para dentro? Sim, eu prometo! Uma carinha de guda! E tem um baúzinho ali, é uma querida pegar. Mas como a missão tem tempo, acho melhor não arriscar. Ah, a trilha sonora é gostosa. Tem mais uma? Ah, eu tenho que devolver. Beleza, beleza. Ah, então para devolver eu não preciso de tempo. Então, deixa eu, peraí. Esse sim aqui. Batei outro baú ali, peraí. A parte boa de um jogo em mundo aberto, é justamente essa. E você poder fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, além da história principal. Justamente o mundo é aberto. Você pode fazer o que você quiser. E aí, quase. Aí, amigão. Ae. sencroniza ai. Acho que talvez esse também seja o Assassin's Creed, menos bug em parkour. O mais bugado no parkour pra mim, eu não sei se é o Ua ou é o Unity. Eu sofri muito com o parkour do Unity, mas muito mesmo, velho. Não tenho palavras pra descrever do quanto que eu sofri com o parkour do Unity. Vamos lá, entrega pro garotão. É o Unity, não é responsável. Oxi! Já vi que eu tô indo pro lado errado, então bora dar a volta. É aqui a entrada. Aqui, como prometeu. Grazie, brother. Você ainda não me contou por que você quer isso. Eu vou, em tempo. Calma, tem a missão aqui. Vai a minha mãe agora. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Como você está? Estou bem, e você? E você? Ainda recuperando da noite ontem? Eu não sei o que você está falando. Claro que não. De qualquer forma, eu tenho um errand para ir. Eu gostaria que você me juntasse. Com a vontade. Venha, não é longe daqui. Eu sei sobre a sua luta com Vieri. O que luta? O que luta? O que luta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que luta? O que é? Ainda não. Eu desejo que eu tenha outra maneira. Boteca de Leonardo da Firenze He's very talented. Imaginal. Self-expression is vital to understanding and enjoying life. You should find an outlet. I have plenty of outlets. I meant besides vaginas. Mother. Back to your house then. Si, si. Ezio, help Leonardo, will you? So, Ezio, what do you do? He's been working for his father. Ah, you're to be a banker. For now. And you, Art, was it? Truth be told, it's been difficult for me to settle. Painting is nice, but I often feel like my work lacks, I don't know, a purpose. Does that make sense? I'd rather contribute more practically, more directly. Architecture, perhaps, or anatomy. I'm not content merely to capture the world. I want to change it. Oh, Leonardo. I have no doubt you'll go on to do great things. Vi ringrazio, Madonna. That's kind of you. Oh, that's proper recognition. Thank you for your help, son. Don't let me keep you from your other duties. It was nice to meet you, Ezio. I hope our paths cross again. Thank you. Ah, Mercedes-Ezio. What? Ezio, come in, son. I need these packages delivered to associates of mine in the city. I also need you to retrieve a message for me from a pigeon coop not too far from here. Va bene. I'll get it done. Come back here when you're finished. There are some things we need to discuss. And please, my son, stay out of trouble. Hm? Hm? Ok. Vai subir não, amigão? É, tudo bem que não parei bem sentido eu... Começar debaixo do negócio. Eu não queria cair logo de cara, mas tudo bem. Você é o Giovanni? Não, idiota. Ele é exatamente o homem que parece. Aqui está. Não se preocupe. Não se preocupe, garota. Nós não somos confinantes. Pelo menos eu não. Pelo menos na hora de comprar as coisas acho que ele vai ficar sofrendo dinheiro. Eu tenho uma entrega de... Giovanni Aletore? Sim. Você está seguindo? Não. Por que eu estar seguindo? Me dê o bagagem. Dê o seu pai que eles estão indo hoje. Ele deve também. Quem está indo? O que está acontecendo aqui? Espera, volta! Explique-se! Sim. Se o homem público, o cardinal terá que ser cancelado por causa de uma pequena surpresa de flores. Precisa pela sua recuperação e o confinamento da morte morta com os pequenos, não importantes que ele tinha. E qual é o botão de câmera alternativa? Deixa eu ver qual é o botão de câmera alternativa. Eu sei que teve como correr de verdade, mas pra mim isso é coisa de ficção, eu não consigo aceitar que isso funcionou de verdade. Contextual camera é T, ok. É, eu to apertando e não faz nada, então realmente é porque só pode ir em casos especiais. Tá aqui, não tem nada durante o tempo então, vamos falar velho, não tem nada. É aí ó, caixinhas contendo dinheiro, pra conseguir o mapa é bom comprar o mapinha dos mercantes aí. Depois eu compro. É pelo outro lado que eu sei né, então eu vou logo passar por aqui por cima. �도 principal. Acolhendo o elemento, ela está isso. Mas eu estou achando por aqui sem sim ölçutar. Da, eu estou! Agora sim, eu estou achando por aqui por aqui e eu estou olhando pra mim. Ah, está aí. Rost ли. O MEAN. O que aconteceu? Onde está todos? Onde está todos? Eles levam seu pai e irmãs para o Palazzo de la Signoria, para a prisão. E minha mãe, minha irmã. Ezio. Cláudia. Você está bem? Sim, mas a mãe... Ela está em choque. Eles... Quando ela resistiu. Não está seguro aqui. Isto algum lugar que você pode levar eles? Sim, sim, para a minha irmã. Boa, faça isso. No meio, eu vou ir ver meu pai. Beleza, Sr. Ezio. Os guardas estavam procurando você também. Por que, amigão? É para fazer isso e não... Oxi. Vai. Eu sei que você não morre. Não, você não morreu. 120 metros. Acho que dá para chegar de boa. Ah, é o Spaz. Irmão, como é que faz isso aqui? É mais Spaz. É mais Spaz. É mais Spaz. É mais Spaz. Bora subir aqui. Aqui não tem ninguém vendo. Não é aqui, né? Vou procurar outro lugar para subir então. Também não. Não é assim. Não é como qualquer acta que eu já vi. Não é muito bom. Não é muito bom. Não é muito bom. Oh, meu deus. Não é muito bom. aqui, eu to ouvindo barulho de baú, é mas tem soldado ali, então não é uma boa opção, eu to ouvindo barulho de baú, ah é uma pena, pronto, mas tem 100, esquecido que são 100, sobe aí amigão, aí valeu, não sei que é de abacão, ei, como é que tu me viu, espera aí amigão, pronto, desistiu, apesar de que eu posso neutralizar ele, mas eu achava que dava, sobe, 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 imedus, sobe, 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 Ezio, pai, o que aconteceu? took a bit of a beating, mas eu estou tudo bem, o que é a sua mãe e a sua irmã? segura, agora, Aneta took them? sim, espera, você sabia que isso ia acontecer? não foi como ele, não foi tão pronto, não importa agora, o que você quer dizer? explica! não há tempo, escute bem, voltando para a casa, em minha casa está uma porta escutada, usando o seu talento para encontrar o seu talento, além de uma casa escutada, peça tudo que você encontrou dentro, muito de isso pode parecer estranho para você, mas tudo isso é importante, você entende? sim, bom, entre os conteúdos é uma letra, e com isso alguns documentos, eu preciso que você faça esses documentos para o Sr. Roberto, ele estava comigo na oficina esta manhã, do Gonfalo Neri, eu me lembro, agora, por favor, diga-me o que está acontecendo, ou o Pazzi atrás disso, havia uma nota para você, que disse, vai, Ezio, vai agora, Ué, eu ganhei 100 florim, a câmera é com textual para isso, ok, bicho, eu estou bem do lado de um negócio de visão, eu quero aproveitar e pegar, agora eu vou subir aqui logo, caramba, são seis da noite, são seis da noite ou meia noite? vou ter que fazer um maracutaia para subir aqui, era mais fácil ter me deixado lá em cima, do que me obrigar a me jogar, ótimo, sincroniza, esses viewpoints aqui, esses pontos de visualização e o cara consegue ver toda a cidade, não teria nem porquê ter mais pontos de visualização, eu acho que dá para ver toda a cidade daqui já, poing, calma, o que é aquilo ali? eu não posso sair de qualquer pessoa nesta distância, eu te ouço o melhor, provee-se! é, corrida, tá, bora lá, por favor, que não venha amigo em cima de mim, por favor! Olha a caixinha ali... Vem! 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 Tô quase, amigo! Woohoo! Des, 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 des! Woo! Ah! Peguei! Uh! De boa, de boa, de boa, de boa! Agora é só fugir do doidão! Eu fico com medo achando que se eu entrar em uma briga a missão vai cancelar automaticamente! Bom, já peguei duas! Ai! Pronto! Pronto! Tem alguma coisa aqui por perto? Não! Então vamos pra missão direto! Uh! Vem! Usa-me! Uh! 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 Hm! O pai disse que havia uma porta aqui! Uh! 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 Encontrou um... Encontrou um cosplay. Hehehe! Acabando ele ficou branco do nada! Pronto, agora ele tá preparado. Só tem espada aí. Espada e soco, por enquanto. Eita! Traditores! Ei! O que é com as espadas? Você não deveria me arrestar? Não! O que você quer, então? Para você morrer! Bem, isso não vai acontecer. Então, por que não explorar outras opções? Não há outras opções! Tem paura! Não! Ele só defende usando a... Ele defende usando o bracelete. Mas não tem como dar counter não. Uh! Pronto! Um morre, mas o outro fica de boa aí. Cecinha aí, gente. Cecinha, 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 Cecinha. Eita, eita, eita! Ei, ô! No mug não, por favor! O parkour tava tão bom até agora. E minha experiência de Goddard. Ha! Aí! Depois ele! Aí! Pegue ele! Pegue ele! Ótimo! Ele... Isso na frita da casa do cara, né? É o seu escritório? O que você está fazendo aqui nessa hora? Eu não... Espera, filho. Dê um minuto. Coloque suas pensões. Meu pai e irmã foram presos. Eu estava tentando trazer isso. Ah. Eu vejo agora. Isso é um despreendimento, Ezio. Eu vou acessar tudo. Como? Os documentos que você me deu, contém evidência de uma conspiração. contra a sua família e contra a cidade. Eu apresento esses papéis no dia em dia. E eles serão lançados. Obrigado, senhora. E eles serão lançados de sua vida. Você precisa de um lugar para ficar? Você é mais do que bem aqui. Não, graças. Eu vou te encontrar na piaça. Não se preocupe, Ezio. Tudo vai estar bem. Assim esperamos. Calma. Vai para cá, né? Beleza. Tem alguma coisa por aqui? Não, tem não. Será que é aqui no fábrica que eu consigo logo a... Repair armor. Não, eu já posso comprar coisa enorme, mas é 2300, né? Então, deixa pra lá. Weapons, mal weapons, ammunition. Então, não é aqui. É... 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 É esse aqui, ó. Espera aí, deixa eu vir aqui rapidinho. Esse aí, amigão. Aqui, eu acho que aqui eu pego já. Pauts. Medi-o-medicine. Não, não, não. Tá, e clothes. Ué, não. Oxi. Então, onde é que eu pego? Acho que não desbloqueou ainda, talvez. Vou esperar mais um pouquinho, depois eu desbloqueio o mapa. Comprar logo o remédio. Pera aí, compra logo tudo, lá. Pronto. Pelo menos, quando eu precisar, já tem, né? Por quê, véi? Por quê? É aqui que a merda acontece. Ih, alguém foi traído, né? Giovanni Auditori! Você e seus companheiros estão desbloqueados do crime de treação. Você tem alguma evidência para counter-se esse crime? Sim, os documentos que foram entregados para você ontem na noite. Eu tenho medo que eu não sei nada sobre esses documentos. Ele está lendo! Eu preciso chegar perto. Culpado! Você e seus colaboradores estão aqui sendo sentidos hoje. Você é um traitor Roberto e um deles. Você pode levar nossas vidas este dia, mas nós vamos ter o seu em retorno. Eu serei, nós vamos! Fala! There, pegue o garoto. Ele é um deles. Eu vou te matar por o que você fez. Guar, arrega ele. Mal, tu tinha que brigar, né? Aba, tete. Basta ir, garoto. E rápido. O cara não poderia simplesmente esperar o negócio passar, porque não tinha como é que o cara ia salvar a família dele no meio de tanto guarda. Era óbvio que ele ia conseguir. Mas quer porque quer, é um arma de herói. Olha, eu já tô fora da roda. Então é só ficar aqui perto do caminho. É, é só esperar que passe. sequencião completo. A sequencião completa. República Fiorentina. Serezzio, thank God. I've been looking everywhere for you. I couldn't stop them, Annette. I tried, I swear. But there were so many guards. Please, come with me. We need to get you out of the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No. It's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house. Just north of the Duomo. I'm on my way. My traditional remedies have the wisdom of the Arabians. Haha, when this awaits you know I only get the best. Ué, it's here. Ah, it's here! The painting. Tresor's map. Pronto, now I have all the... I have all the treasure here. Thank you. Thank you very much. I'll take a look. I think it's on the... I think if you get to get here, I'll take it right now. Ah, here on the ground. I think it's on the ground. Hey, my friend. Let's go. Come on. Has he been drinking? I think it's on the ground, right? O que é isso aqui, ó? Calma, não é que não? Ué, onde é que é então? Peraí amiga, onde é que é? Tem uma varanda que nem essa. Ah, aqui dentro. Mais 200 conto. Mais 200 conto. Mais 200 conto. O que temos aqui? Ué. Ah, é aqui. Eita! Tá mal gente. Vai pegar o que tá aqui. Uuuuh. Era pra ter guarda esses... Era pra ter guarda guardando isso aqui. E eles não tão mais não. Não. Tem uma aqui, né? Eita pra um É, eu pensei que dava Pensei que dava pra eu Cadê minha espada? Cadê minha espada? Eu tô sem espada? Eu tô sem espada Ah, WTF Pô, eu tô aí, então realmente eu tô sem Eu tô sem espada Sem arma Um puteiro Que legal Eu acho que nós temos o errado Você deve estar cansado Talvez você... Não, graça Eu não posso ficar Por quê? Onde você vai? Para o que você vai? Eu entendo o seu desejo para a vencedência Mas o Gonfaloniere é um poderoso Você não é um A tira A tira A tira Minas garotas vão te mostrar como. Venha um pouco mais perto, Ezio. Ah, esse aqui a gente já sabia. Agora, onde você vai? Vai dar uma foto no quarteirão, né? Eu lembro que tu dá uma foto no quarteirão. O que você sabe que eles cortaram? Outro cão! Outro cão! Quase que encheu. Sem que ele roubei. Outro cão! Nossa, caramba! O que é isso? Tem, cara? Tem... Tem... Tem que ver que você não aprendi, Estrela. Steve! Steve! Uma vez que você tenha roubado de alguém, Ezio, você não tem que largar. Help! Alguém! Não o deixe! Não, não, não! Eu fui roubada! Help! Vou ver o que eu pude. Precisa atenção, você deve sair depois que você tenha escolhido seu pocket. Estão 5 diferentes pessoas, ok. Ah, nem perceberam. Ah, nem perceberam que roubei. Ah, agora percebeu. Ai! Caramba, não soco bem na goela. Sim, de novo! Bravo, está novo! Você pode ir agora, garotas. Ah, nós temos que. É tão inocente. Ele é lindo. Agora que você aprende como aproximar o inimigo, nós precisamos encontrar você um sujeito. O que você vai me usar? Ah, mas você já tem a resposta. Ei! Meu pai deus e o brancos! Como você conseguiu eles? Ah! 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 Por que ninguém vai continuar assim? Meu deus, para que? Ei, Tico, por que você vai ser assim? Ah, os dados estão defendendo ali, eu estou sem arma, pô. Não vou conseguir isso não, bora direto para a missão principal porque eu preciso de arma o mais cedo possível. Vou colocar o Leonardo da Vinci, que é até bom que o Leonardo da Vinci vai me dar o... Não dá em nada, falou, falou, falou. Ficou a botão? É ele, né? Beleza. Ei, a bambina! A bambina! A bambina! Ah tá, o botão 1 é... Negócio de médico. Para me curar. Oh, meu Deus. É, prejamos a atenção dos soldadinhos de sumo. Eu tenho que segurar a T? Pô velho, eu tenho que abrir minha mão inteira aqui então. Por favor, você é um pra direita, né? Diga que você é um pra direita, por favor. Isso, valeu, gente. Vocês são fera. Ah, é, a gente também tem um data base aqui, né? Tem um... Um entidade sobre os lugares que a gente tá passando. É até bom, melhor do que essa Speed 1. Pelo menos agora a gente tem mais coisas pra ver, se quiser. Calma. Shift. Oh, Ezio Auditore! Eu... Eu... Não esperava ver você novamente. Mas com tudo que aconteceu... Ah! Onde as minhas maneiras? Bem-vindo de volta. Agora, como posso ser de serviço? Eu esperava que você pudesse repairar algo de mim. Claro! Venha, aqui. Que pastiche. Que pastiche... Tu... 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 Desvio, vou exótipar um pouquinho. Ok, vamos achar isso. Achei. Fascinante... Eu não sei, Ezio. Mesmo a sua poder points, o construção é relativamente avançado. Eu nunca vi algo assim. Eu tenho certeza de anything assim. Mind Me'vara a que não posso fazer sem os primeiros planejinhos... Mi despiace. Espere! 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 O que você está fazendo? Os contatos desta página estão aí Kit fixeded. Quem está empr borrowmodo. Mas se a teoria é correta, baseado em esses desenhos, pode ser muito bem... Pode ser muito bem o que? Por favor, senta. Leonardo, eu... É maravilhoso. Se transformar as letras e selecionar cada terceira... Aí! É terminado! O que é terminado? A placa. Eu consegui decodar aquele peixinho de tu. Ele me mostrou exatamente o que fazer. Agora tudo que resta é a retirar o dedo do meu dedo. Eu me desculpo, mas é isso de forma que deve ser feito. A placa é a torcida para garantir o compromisso de quem faz a criação. Você vai rapidamente. Eu estava só com divertido, Ezio. A placa é necessária a sacrifia, foi mudado. Você pode manter o seu dedo É dois, é? É dois Sim, sim Você é Leonardo da Vinci? Sim, vou me a be of service Eu preciso que você responde algumas perguntas Certamente O que parece ser o problema? Uma notícia diz que vê você consórter com um inimigo da cidade O que? Eu? Consórter? E preposterous Quando foi a última vez que você viu ou falou com Ezio Auditore? Quem? Não faz o fim do tonto Nós sabemos que estávamos perto com a família Talvez isso ajudará a cair a cabeça Prontos para falar? O que agora? É suficiente ainda? Obrigado, Ezio Obrigado, Ezio Desculpe sobre isso Eu tenho que ser acostumado com seus abusos O que é o corpo? Travá-lo dentro e colocá-lo com os outros Os outros? Os outros? A cidade dá-lo para mim, para pesquisar O cara está levando o corpo de um policial Como se fosse nada Não faz isso Não faz isso Não acontece nunca Obrigado, Leonardo tudo Tudo Qualquer vez. E lembre-se, se você encontrar mais dessas páginas estranhas, traga-as para mim. Se eles contêm novos design, eu também vou aumentar sua pedra. Claro! Agora, eu realmente deveria voltar à Paola. Aqui tem a lâmina oculta, é justamente o braço escondido. Entendeu agora. Ah! Posso usar a raio da lâmina agora para lutar. É, no 1 você não podia. Agora você pode. Tá, deixa eu subir aqui e pegar esse ponto aqui de visualização. Eita, bloqueou. O cara está olhando para uma parede branca. Ok, para onde é que nós vamos agora? Polícia Federal, tu não gastou 1k no pacote da Ubisoft não, né? Não, bicho, já falei. O Animus Pack, que é 1.050, estava por 240. Eu peguei ele por 240, né bicho? Vou gastar 1.000 conto em jogo de Assassin's Creed também é lasca, né? Vou comprar 13 jogos de uma vez. Pá, 1.000 conto. É meu amigo rei lasca, né? Tem uma entrada aqui, né? Vou ter que subir mesmo. Eita, 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 eita! Eee, foi mal! Foi mal amigão? Vai-te embora aí! Foi mal amigão? Oh, meu Deus do céu! Sempre tem esse problema de subir! Mas acho que eles estão aqui, então calma. Vamos girar aqui. Gira, 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 gira. Não é aqui também. Gira, 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 gira. Não é aqui que sobe também. Gira, 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 gira. Irmão, não tem nenhum lugar que sobe aqui, não é? Como é que a pessoa sobe aqui, então? Ah, tem que subir ali, hein? Ah... Entendi, entendi. Tem que subir nesse negócio aqui mesmo. Calma. Acho que é aqui que sobe. Calma. Calma. Ah, tá. É a lioa. Calma. Calma, peraí. Como é que eu entro lá dentro? Preciso entrar. É, acho que não tem nem como entrar direito. Calma aí, vamo procurar de novo. O lugarzinho pra entrar Ou pra subir na real Os detalhes da Os detalhes da construção São muito bonitos Muito bem feitos Boing Tá, vamos descer agora Pronto, teu tá aqui embaixo, né? Pera, teu tá lá embaixo Uuuuh Uuuuh Boing Tá, agora posso descer já, né? Deixa eu arrumar um lugarzinho pra descer Calma Eu perguntei como é que eu vou descer aqui Eu perguntei como é que o parkour aqui é realmente livre Tipo Se o cara pode pular pra morrer Ele vai pular pra morrer Não vai ter algo bloqueando você de fazer isso, não Ah, velho, eu subi de novo, não Ah, não, não é ela não É aqui Aqui então tá de boa Aqui tem saudade, tem saudade de defender, né? Ah, pois não tem mais, não Eu vou matar tudinho Por que que eu não passo por lá daqui? Ele não tá deixando eu matar os caras Simples assim, não precisa nem brigar Simples assim Tá aí um bug do jogo que eu gostei Só porque deixa o jogo mais Só porque eu não preciso brigar E não era pra deixar não Eu assassinar o cara não Porque já tava em Eles já estavam em instância pra brigar Mas eu não liguei a minha instância de brigar Aí como não conectou O jogo achou que eu ainda tava O jogo achou que eu ainda tava Sem ser visto Aí simplesmente assassina Mesmo que o cara Já esteja me vendo Ainda assim, assassino Calma, peraí, peraí, peraí Armadura Já posso comprar já, né? Eu ganho mais um de vida e mais três de resistência Valeu E aí aqui não tem nada pra comprar Porque eu tô sem espada ainda Ainda tô sem espada Calma, é pra cá, né? Pra cá Foi mal Foi mal Foi mal Tem um ponto de visualização aqui Calma aí, amigão Primeiro sincroniza Depois pula Outro ponto que a gente consegue ver A cidade toda Quer dizer É, a cidade toda não Porque tem uma névoa ali, né? Mas eu não sei É, o O O céu tá escuro Então realmente é uma névoa Pensei que essa névoa fosse Porque o jogo não tava deixando Carregar mais detalhes Mas não A névoa realmente é porque O clima tá nevado Tá nevado não Tá Tá com névoa Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe Você foi embora por um tempo Leonardo gosta de falar Isso ele gosta Mas eu acredito que ele fez mais do que falar Eu te dou as habilidades Leonardo te deu a peda Tudo que resta É a verdade Onde eu posso encontrar o Huberto? Acredito com as minhas meninas Ele vai estar atendendo e Enveilando Tornando do Verrocchio O último trabalho O Huberto Ele vai estar atendido No Santa Croce Clóster Cuidado sobre a minha mãe E a minha irmã Quando eu saio Claro, Ezio Como se fossem meus próprios Eu tenho que ficar atento A essas Cenasinhas Eu tenho que ficar apertando o botão No meio da cutscene Eu me desligo e não lembro que isso existe Eu só fiz isso Vamos, amigão Tem duas caixinhas ali É porque tem esses soldados aqui É, tem esses soldados aqui Eita, peraí, amigo Tudo a ver Ah, entrou em briga Está andando legal Está andando legal Ótimo 304 contos Nossa, muito lindo Tudo bem que as coisas vão ficar Também em caras Já, já Tá Uuuh, a guardia e p'lode é hora Ai... Não acal... A cara de nada do... do Ezio. 289. Agora vamo pra lá. Quem é isso lá? Estou sonhando isso? Aqui dá uma pena, acho que dá uma pena. Pra achar esses glifos vai ser de lascar, velho. Pra achar esses glifos vai ser de lascar, velho. Foi muito, muito difícil. Eu nem mal me lembro como foi que eu peguei eles. De novo com isso? Você tem descalado suas frutas, Huberto. Quem é você para falar de frutas? Você, quem se encalou, Lorenzo de medici. O medici, principe de Firenze. O medici. Eu não fiz nada assim. Claro que não. Nunca inocente. Como conveniente. Pelo menos agora, nós vemos como longe o seu destino. Quanto a dizer, não há nada. Isso provou uma leção valerente para mim e meus alias. Sim, seus alias de Pazzi. Isso é o que isso é? Cuidado com suas palavras, Lorenzo. Você pode atrair o tipo de atenção equivocada. Oh, tenta. Eu vou tentar. E aí, gente. Não tem nem o jeito. Mas o mundo. A ver. Tinha de ajuda. E aí, gente. Ah tá, minhas amiguinhas vem cá, vem cá, bambina. Eu tenho que assassinar ele, né? Deixa eu ver se é. É, vou matar ele. É só ver a conversa. É, acabou a conversa. Você teria feito o mesmo para salvar os que você ama. Sim, eu teria. E eu tenho. O Auditorio não está morto! Eu ainda estou aqui! Eu, Ezio! Ezio Auditorio! Estou louco! Ah, ela não tem como pegar ela porque eu estou na briga ainda. Pô, pega então. Ah, tá aberta ali? É, eu esqueci sim aí, amigão. Não. Eita, meu deus. Falou, 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 falou... Calma! Aqui tá muito a área aberta, eu preciso de uma área fechada para me esconder. Meu Deus, ele não tem como pegar aqui. Não sei se é amigo. Ai! Falou, meus bambinos! E eu... Uns ladrões aqui. Ótimo. Continuo não tendo espada. Impressionante. Ah, matei o máximo de coisa. Eu não vou morrer em janeiro. E os caras fugiram de medo. Aham! O que? Deve isso! Onde está a peça? Proing! Ah, tem um ponto de visualisation aqui. Opa! Estou rica! Não estou não. Só 740. Eita! Não sei se, ó. Sobe lá agora. Opa! 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 já foi certo, ele foi retinho, então ele vai reto, aí quando tá perto do feno ele põe, põe calma, é pra lá rapidinho, só eu tenho uma ideia de quantos, tem muitos aqui ainda tem um Sphinx aqui calma, tem uma Core Memories Leonardo, não, esse aqui não, calma secundário e top não, calma, aqui é porque não vai mostrar, mas eu quero ver eu quero ver quanto que falta, na real cadê, deixa eu ver aqui PNA, talvez cadê, falta, caramba, tem 73 viewpoints tem 100 penas calma, peraí ah não, tá tudo certo, tudo certo, beleza ah, essa aqui é a memória, porque eu tô na segunda sequência já, beleza entendi, são os viewpoints tem 27 aqui em Florença, o resto é em outras cidades entendi, 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 entendi entendi, entendi os tesouros, obviamente tem 71 aqui, mas tem 133 no total, entendi, entendi o que, isso foi Hisk cry não, olha aí né, esse aqui em porta eu acho que para zerar esse jogo todinhoete, pegando tudo, todos os gliffes, tudo, tudo tudo tudo, tudo do jogo acho que eu demorei um mês Não Três semanas Coisa assim Isso de tempo de jogo Não fiquei três semanas jogando sem parar não Isso foi o tempo de jogo Acho que foi umas três semanas Mas também porque eu ficava fazendo muita Besteira por aí Eu não ficava focando essas coisas não Ficava matando soldado por aí Ficava fazendo tudo que eu quiser Porque mundo aberto é justamente isso Você faz o que você quiser Eu não tava nem aí pra missão principal Ficava fazendo merda por aí É amigo, dá pra chegar aí É só dar um pulinho aí Aí O que? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Meu tio Mario owns a villa Near Monta Regione Você ainda é um homem O que você acha que eu fazer então? Eu vejo posters All across a distrito Tirando eles O que você acha que você achou O que você acha? Be free to leave. Ok. Opa, faltou uma flecha. Espera aí, espera aí, espera aí. Pronto, faltou só mais um. Ah, tem um logo ali, né? Quer dizer, tinha, né? Subi isso tudo. Ah, tá, eu vi um negócio preso ali no meio do nada. Puxa, cadê, velho? É do outro lado, então. É aqui, desse lado. Pronto. Eu não queria fazer isso. Tô tentando achar, mas o... O seu... Cadê? Puxa, peraí, isso não é possível. Isso não pode ser. Espera aí, esse é o código de computador. Deixe-me compilá-lo. Oh, puxa, é um arquivo encryptido. Upload it to meu computador. Eu sou o mestre de decrypto. Eu não posso. É só compatível com o Animus. Upload it to Desmond, então. Eu não acredito. O que é isso? Olá. Isso é... Eles me chamam de Subjet 16. Escute, eu não tenho muito tempo. Tem algo que eu tenho que mostrar. Nós nos mentimos todo o tempo. Tudo que nós sabemos, tudo que nós nos chamamos para acreditar, é errado. Ok. Eu coloquei a evidência. É um arquivo que provou isso tudo. Mas eu cortei em 20 pedos e os botaram com um código. Não sei se você é muito cuidado. A Queen Isabela... Não, não ela. E qual é um ano? Não é? Eu coloquei o código para o primeiro arquivo dentro desse programa. O que é isso? Findê-los. Findê-los todos. E através do caminho... Você começa a ver a verdade. Como aconteceu isso dentro do Animus? Oh, oh, o corpo de memória. Nós transferimos dados de memória do 16 do Abstergo para o Animus 2.0. Ele deve ter hackado a máquina quando o Vitic deixou ele em seguida entre as sessões. Hold on, espere um segundo. Os signos nas paredes do Abstergo As escritas em sangue. Essas foram as notícias. Ele estava nos dizendo para procurá-los dentro do Animus. Core Similarity. Calma, peraí, 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 peraí. Como é que eu dou zoom? Ah, tá. Cinco dessas cenas míticas tem uma similaridade. Eu acho que é a maçã. Calma. Ah, ele tá segurando a maçã. Esse aqui tá segurando a maçã. Esse aqui segurando a maçã. Esse aqui segurando a maçã. Esse aqui segurando a maçã. É, a maçã de Eden Pedaço de Eden 2, 4, 5, 6, 8 Aí dá uma cutscene Aí tem que pegar tudo isso aqui E aí dá uma cutscene gigantérrima Que juntando tudo dá alguma coisa Que eu esqueci agora Aí Ó Bom, encontrei um negócio Encontrar o resto Não parou de pegar o polvo Tudo bem, tá, 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 tá Continua pegando o polvo aí Pelo menos tu tá descendo mais rápido Ao invés de ficar descendo de um em um Tu desce logo de uma vez Bem tornado, Ezio Você foi sucesso? Sim Mãe? Ezio, onde você foi? Eles não deixaram nos deixar E a mãe? Oh, she hasn't spoken a single word Since we left the house Father will need to sort things out Where is father? And Federico And Petruccio Hmm? Something's happened What do you mean? No, it's impossible Claudia No, 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 no I did everything I could, Pichina Listen Right now, what matters Is getting us all someplace safe But to do that I need you to stay focused Do you understand? Good Will you watch over mother for me Then we are ready Thank you again For everything Stay safe, Ezio Stay vigilant I suspect the road ahead We will see you Go Let's go We will Let's go Let's go Let's go Tem até esses músicos, ainda bem que não estão me vendo. Ah, agora eu posso jogar moeda. O que é que eu abro a roda pra começar? Pera aí, deixa eu ver como é que eu abro a roda. Controles. Medicine, Handicator, Sword, Faces, Weapon. Que, segura aqui. Agora. É muito mais fácil. Eu só tenho isso, né? Beleza. Tem mais soldados à frente. Estimulado. Estimulado. Calma aí. Mas eu não tô notório. Então eu posso simplesmente passar por eles de boa. É, eu não tô notório. Então eles podem se meter lá pra mim e não vão dar nem aí. Porque eu não chamo mais atenção. Ah, então beleza. De boa. Espera, que? Tá, né? Tchau. 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 Eu vou dar dinheiro pra vocês, só porque no 1 eu não tava dando dinheiro pra vocês. Eu vou dar 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 dinheiro pra vocês. sem querer ei pô estão batendo na minha amiguinha pelo menos lute sem espada meu amigo ela não tem espada a animação também ficou bem mais bonita que a DOOM a DOOM a DOOM a DOOM a DOOM a DOOM então eu vejo o que aconteceu em Firenze terrível ワ 모 tu as mesmas e eu muito boba iam uau Então, diga-me tudo. Eles executaram o pai por treinamento. Federico e Petruccio também. Eles vinham para mim. Você sabe por quê? Eu não tenho resposta, meu irmão. Só uma lista de nomes que foi levado por um homem que me desejou. Eu ainda não acredito que eles estão mortos. Não se preocupe. Nós vamos fazer sentido disso. Eu desejo que eu compartilhe seu optimismo. Vamos, mantenha o tempo. Estamos quase lá. Eu acho que você encontrará muito a gostar em Monterrey Johnny. I thought Monterrey Johnny was an enemy of Firenze. For now. Next year it will be its friend, the year after its enemy again, and on, and on. I cannot keep track, so I have stopped trying. These are honest, hard-working people. Our shops may only carry simple goods, but they're well-made and dependable. There is a chapel here, too. De Prete seems a nice enough fellow, but I have never been much of a believer. Did you know the Villa Auditore is almost 200 years old? It was built by my great-grandfather, a strange man who carried all kinds of secrets. Keep your eyes open, and you might discover a few of them yourself. With all the fighting that's been going on, this place has started to get a bit rough around the edges. I wish I could do something about it. But I just don't have the time or money to fix things up. Yes, that's life, huh? Here we are. Casa Dolce Casa. So, what do you think? It's most impressive, Uncle. She's seen better days, I suppose. Believe me, I'd have her shining again, if only I had the time. Now that you have had the tour, Nepote, you should go and outfit yourself. My men in the market are expecting you. Return here when you're finished, and we'll begin. Begin? Begin what? I thought you'd come here to drink. No, Uncle. I came here to escape Firenze, and I intend to take my family further still. But what about your father? He'd want you to finish his work. What work? My father was a banker. Wait, he did not tell you? I have no idea what you're talking about. Got much? Um, dois, dois, um, dois, zero, um, dois O passado, um grande web de conexões e interconexões Todos governos por chance, ou é? Ah, calma Opa Acho que é assim Onde? Entrando na polirão e segurando um pedaço de ele Isso é muito bom, velho Eles pegam realmente as fotos de antigas De antiguidade, de personagens antigos e botam essas teorias aí malucas Muito, muito legal, velho Calma, isso aqui é comum Sim, né? Calma, isso aqui deve estar errado Agora tá certo George Washington segurando um pedaço de ele Escondido Oxe, é justamente o segundo Vamos lá Coim Ah é, tem como ver aqui também a cidade, né? Peraí Sobe Sobe Um 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 Um